VEGRAAAA! Primeira vez na executiva a gente nunca esquece, meu bem? Pô, fiquei até tentado! Olha isso, a gente tá se achando! Música Cadê a galera de Vegas aí? Ó, estamos aqui no aeroporto de Atlanta Daqui a pouco a gente pega um voo pra Charlotte E aí de Charlotte a gente chega em Vegas Música Olha que delícia aqui no aeroporto de Charlotte, gente! Fizeram tipo um jardinzinho de inverno Colocaram essas cadeiras de balanço, ó Para as pessoas que estão aguardando os voos Música Olha isso! A gente não precisa... Ele fez lá da porta, mas dá pra fazer também da cama, tá? A gente não precisa levantar pra fechar as cortinas, regular a luz, ar condicionado Olha assim, ó Vou mostrar os detalhes pra vocês, tá? Ó, do lado da nossa cama aqui No quarto tem esse aparelhinho Que a gente controla tudo sem precisar levantar, sabe? É tudo automatizado Ó, vamos nas luzes Ó, dá pra colocar aqui alto, médio Todas as luzes apagadas Aí a gente fica no escuro Olha isso Aí dá pra deixar a luz noturna Que aí, ó, acende assim só embaixo dos móveis Pra gente conseguir a noite, né? Ir ao banheiro e tal Aqui a gente controla também o ar condicionado Muito legal, amei isso Cama super gostosa Ó, welcome Juarez Rezena Júnior Tá aqui na televisão, ó Ai, que delícia como eu estou merecendo esse banho de banheira Música Hoje é dia de quê, pessoal? Outlet Qual a sua lista? Vamos É Tênis, blusinhas, leggings, top Maquiagem, vai? Não, o Patrick proibiu Contei o muito Patrick, é essa a sua fome? Você proibiu ela de comprar maquiagem? Não Ela tem um dinheiro dela Eu posso comprar o que ela quiser Ai, sei Ele falou Não vai gastar muito tempo comprando maquiagem, não Eu já dei 20 mil dólares por ela Pode comprar o que você quiser com o seu dinheiro Não peça mais Ah, não, amor Ah, eu quero agora Você viu? Ai, achei esse lindo, olha E aqui, o bom é que, ó Que a gente compra um Por isso que é impossível não gastar, né? É impossível não consumir Música Gostar, a gente tá gostando de um monte de coisa, né? Mas e a preguiça de tirar a roupa pra experimentar? Ai, gente, eu detesto provar roupa Música Agora a gente tá aqui no Hotel Venetian E olha, gente, a gente se sente em Veneza, realmente Tem até a possibilidade, ó De andar de gôndola Ó Com gente cantando ao vivo E o mais impressionante aqui é o teto Olha como imita um céu A gente realmente, de manhã, de noite Fica com esse céu assim, ó A gente se perde no tempo, sabe? Música 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 Olha só, a mesma rasteirinha igual pra nós três Que a gente vai sair hoje a noite com ela Aguarda Música Música Ó, vai começar agora o musical Le Hav Eu sempre ouvi falar muito bem desse musical, assim, sabe? E agora surgiu a oportunidade de assistir O que você tá achando já do visual, meu bem? Nossa, eu fiquei impressionado, a verdade já é fantástica Muito lindo É 360, né? Então, eu acho que Independente do lugar que você escolher, você vai ver Detalhes, entendeu? Música Música E como estamos aqui, Vanessa Andrinja? É, perdendo, ganhando, perdendo, ganhando Música 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 1 dólar Estou com 13,75 Música Música Tá ótimo, né? Música Olha quem chegou! Irmã de Juarez, Fernando Vamos comemorar juntos os 40 anos do Mano, é isso? É isso aí, vamos sim E ó, agora a gente tá chegando no show do Calvin Harris A noite tá uma delícia, tá mais fresco, né? Verdade Vamos então pra night Vambora Música Música Daí que a gente tá aqui na piscina comentando que a mulherada tá de topless E de salto alto, né? Alto, salto alto Gente, não é plataforma não, é salto alto mesmo, né? Assim, sapato de festa Cílios, meu bem, cílios Toda maquiada Tá Nesse hotel que a gente escolheu tem 5 piscinas E a gente só conheceu duas até agora Anda-se muito aqui em Vegas, então assim, salto alto, esquece Porque senão eu andei duas vezes, voltei com o sapato na mão Música Música Nós estamos aqui na varanda da Louis Vuitton E viemos assistir ao show das águas aqui do Hotel Belladio Música 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 Agora viemos aqui conhecer o Hotel Siza Gente, aqui é tão mágico Aliás, tudo aqui em Vegas, né? Mas olha isso, olha essas construções É tudo tão grandioso Sabe? E a gente que esteve em Roma recentemente Então é ainda mais especial Música Agora a gente veio conhecer aqui o Hotel Aria Verde! Música 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 É tão bom quando a gente viaja assim A gente consegue fazer boas compras, né? Pois é, a Juliana que trabalha aqui na Louis Vuitton Ela também faz um trabalho de personal shopper E de enxoval também? Sim, sim, de enxoval de bebê, enxoval kids também Já tem seis anos que a personal enxoval baby shopper É a empresa que eu comecei aqui em Las Vegas Mas hoje a gente já tem enxoval em Miami, Orlando, Nova York, São Francisco, Los Angeles Ai, que bacana! Exatamente! Porque a gente sabe que você pode fazer enxoval em qualquer cidade dos EUA É verdade! Não só Miami, só Orlando Então, em Vegas é um bom destino também para fazer enxoval É verdade! Aproveita para passear e ainda, né? Sim, fazer umas comprinhas Agora, o ponto é fundamental, né? Porque aqui além de você dar toda essa assessoria, né? De comprar bem Ainda tem essas dicas, né? Dos melhores lugares, né? Dos melhores restaurantes Fazer shows Que Vegas é uma Disneyland para os adultos, né? Então eles adoram Muita coisa para fazer, sim E compras esse aqui é um paraíso, né? É o único lugar no mundo Você tem uma ideia Que na mesma rua tem 7 Louis Vuitton Pois é, gente! E essa aqui é a maior dos EUA? Isso! É a maior É a maior dos EUA e a terceira do mundo A primeira é da Champs-Élysées em Paris A segunda em Taiwan, Taipei E a terceira é essa aqui de Vegas Do Área, do Hotel Crystal Que fica no Hotel Área E para te achar, assim Eu sei que você tem Instagram, né? Tenho! Como aí? Isso! É o arroba vitrine Las Vegas Que é o de personal shopper de luxo E o enxoval do bebê no Zewar Que é o do personal enxoval baby shopper Pois é! Muito bacana isso! Uma dica aqui desse vídeo Eu vou deixar aqui o endereço certinho Desses dois Instagrams que ela falou E aí, ó Quando vocês tiverem a oportunidade Venham porque faz toda a diferença, né? Assim, o atendimento personalizado Bem bacana! E falando nossa língua também, né? É verdade! Faz toda a diferença A gente vai ser mais confortável Bom, gente! Fiquei apaixonada por um vestido ali Que eu vou experimentar E aí eu entrei aqui no provador da Louis Vuitton Olha isso! Gente! É uma sala, na verdade Ó! Tem até uma tela onde passam os desfiles da marca Ai meu Deus! Vou eu experimentar Olha o risco que eu estou correndo de amar Gente! Olha! Isso aqui, ó! Três espelhos Você consegue se ver de todos os ângulos Deixa eu colocar uma peça da marca Pera aí! Agora nós viemos conhecer a Las Vegas Antiga Uma rua super famosa chamada Fremont Street Mega iluminada também Inclusive no teto, gente! Coisa mais linda! Coisa mais linda Que isso, gente? Tchau, beba! Tchau, beba! Música Nesse período do ano Que é muito quente aqui em Vegas Vocês tem que trazer uma mala, assim, super fresh Sabe? Aliás, por falar em mala fresh Eu trouxe umas peças Que eu quero agora compartilhar com vocês Que eu não filmei todas, né? Mas eu fotografei todas Música 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 Agora a gente tá aqui na loja da Louis Vuitton Que a gente vai visitar uma exposição Eu gostei de um baú que tinha aqui de 120 mil dólares Eu quero ver se eles parcelam no trade-ar Ah, é? Meu bem, você tá podendo... Se for possível a gente compra, meu bem Ah, então tá bom Vem cá, você ganhou, assim, algum cassino e eu não tô sabendo? Ganhei nada Perdi uns 5 dólares e fiquei triste Uma exposição muito diferente A gente não tinha ideia do que a gente iria encontrar, né? Fala, Fá, cadê você? Não, nós estamos falando com as cores Não, é sensacional A gente ainda tá com as cores Envolvida com as cores da experiência Do piloto de avião, né? Que presenciava essas cores Durante os voos dele aí pela terra, né? Falou 16 anos de experiência Realmente é uma experiência incrível a gente ter participado É, o nome da exposição é ACOB ACOB Que significa luz... Água pura Água pura E aí as pessoas questionavam, né? Por que esse nome, sendo que é uma exposição de luz? E ele falou que é porque ele quer transmitir Transmitir pras pessoas esse show de luzes Que ele sempre vivenciou enquanto piloto, né? Isso, porque era na margem da linha do horizonte Ele presenciava essas diferenças de cores, né? Do planeta Só quem tá lá em cima tem essa oportunidade de ver, né? E é uma exposição permanente, né? Aqui na Louis Vuitton Na Louis Vuitton Do hotel Aria Isso E são seis convidados por vez só e tem que agendar Isso Não percam, viu? É muito legal Nós acabamos de chegar aqui no hotel Mandala Bay Onde vai ser o Cirque du Soleil do Michael Jackson, né? Como o grupo que veio com a gente, a Giovanna, o André, o Patrick e a Fatima já vieram Só vamos nós quatro assistir ao show Tô com muita expectativa, gente Dizem que é lindo A gente acabou de sair do espetáculo do Michael Jackson Olha, era de choro, cara Olha, emocionante Foi massa Foi massa Imperdível Quem vem a Las Vegas não pode deixar de conferir Com certeza Assim, performance, produção, iluminação Tudo E não esquece do leicinho Sem contar a memória afetiva, né? Eu acho que é isso que emociona mais, assim Verdade Imperdível Melhor Maravilhoso Muito, muito, muito bom Ó, uma dica pra quem vem pra Las Vegas, tá? Cuidem da pele, gente O clima aqui é muito seco Então tem que trazer, assim, uma água termal Pra tá borrifando Duas, três vezes por dia Soro fisiológico também Pra lavar o nariz Inclusive de madrugada É... Hidratar também a pele Tanto externamente Quanto ingerindo muito líquido Lógico E protetor labial também, né? Porque os lábios Eu acho que são os primeiros que sentem também Esse clima seco Ainda mais que a gente fica no ar-condicionado Dentro dos hotéis Depois sai pra esse clima, assim Abafado Gente, nessa época que eu vim Quarenta graus Quarenta e dois graus já chegou a dar PULPA PULPA O passeio na roda gigante dura trinta minutos Assim, são trinta minutos cravados E é muito bacana ver Las Vegas do alto, sabe? Muita luz, né? Porra do sol, então deve ser lindo Mas a gente escolheu fazer a noite Primeiro porque é mais fresco E segundo porque ela fica toda iluminada, né? Música 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 Vai dar o coração chorou Tchau, tchau, galera!